Um olhar especial hoje para o que acontece lá em Brasília, o Supremo Tribunal Federal retoma aquele julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. A Gabriela Prado está com a gente. Gabi, bom dia pra você. Faltam os votos dos ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux. Conta pra gente como é que está o placar nesse momento lá no Supremo com relação a esse tema. Bom dia pra você. Oi Carol, bom dia a você e todos que nos acompanham. Olha, como o Telcuri trouxe agora há pouco, as correntes sobre a definição da legalização, da descriminalização desse porte de maconha são diversas. Então tem uma indefinição do que pode sair desse julgamento. Mas o que os ministros concordaram até agora, todos os ministros que votaram, é que é preciso sim fazer uma diferenciação entre o porte de drogas para uso, pessoal e o porte de um traficante, por exemplo. Por que esse julgamento já se arrasta desde 2015 na Suprema Corte e a legislação atual, ela já defende essa diferenciação. Só que ela não coloca parâmetros específicos. É isso que o Supremo Tribunal Federal tenta definir. Então, dessa forma, o que se justifica, o que os especialistas e os próprios ministros já falaram no Supremo Tribunal Federal, é que cabe à polícia ali, muitas vezes, definir o que é uso pessoal e o que é tráfico de drogas. E essa diferenciação pode trazer consequências, como, por exemplo, a discriminação de pessoas que vivem nas periferias, de pessoas pretas, que estão com drogas que são tratadas de forma diferente de alguém da classe média, da classe mais alta, que está com uma certa quantidade de maconha e é abordada pela polícia. Lembrando que esse julgamento, ele está falando especificamente dessa droga, a maconha. Então, são três correntes que estão, neste momento, no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é descriminalizar a posse da maconha para uso próprio, e aí essa corrente tem cinco votos. Tem também para manter a prática de portar a droga como crime, e aí tem três votos nessa corrente. E um voto é considerar a posse de droga para uso como um ato de lícito administrativo e não penal, mas iria manter, por exemplo, a justiça criminal para resolver esses casos. Então, é um julgamento que chama atenção por essa disparidade de correntes que tem neste momento, mas existe essa concordância de que é preciso fazer essa diferenciação. Como a Carol trouxe, a gente volta essa sessão com o julgamento de Luiz Fux e, em seguida, tem o voto da ministra Carmen Lúcia. Pode ser que tenha um desfecho hoje ainda, esse julgamento que, como eu disse, vem desde 2015 lá no Supremo Tribunal Federal. Quero relembrar um pouco como foi a última sessão. Quando o ministro, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, fazia a abertura do julgamento, ele foi interrompido pelo ministro André Mendonça, que considerou que esse julgamento está passando por cima do legislador, ou seja, do Congresso Nacional. Então, há essa discussão também e uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de tentar definir esses parâmetros sem entrar com muita indisposição com os congressistas. Lembrando que lá no Congresso Nacional já teve a proposta e a discussão de uma PEC, que, inclusive proposta pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que criminaliza qualquer porte em qualquer quantidade de droga. Volto com você. Obrigado. Obrigado.